Meu nome é Favela, agora é sério, nego, dá um gás. Brasão da Prefeitura, motorista, de quem que é essa perua, motorista? Essa perua? É. A perua é? Não, essa perua é emprestada. Não, mas emprestada por quem? Porque ela tá prestando serviço à Secretaria do Meio Ambiente, já tá com o brasão da Prefeitura. Não, porque o que presta serviço é a minha, essa daqui eu só tô só experimentando ela. Essa daqui eu só tô só, tô só experimentando ela. Essa daqui eu só tô só, tô só experimentando ela. Ah, você tá experimentando com, aí você colocou até o logo, né? Não, é porque ela, ela trabalhava na Secretaria. Ela trabalhava na Secretaria? Por quem que ela trabalhava? Trabalhava com o Roberto. Quem é o Roberto? Roberto, motorista. Aquele da denúncia? Que denunciou? Senhor e senhor Roberto, essa é a intenção de vocês? É, com certeza. Que os vereadores tomem providência a respeito de tudo que aconteceu com vocês? E ele não é confia nele, não, porque ele já não é confia mais. O que fizeram com a gente é uma sacanagem, né? Ah, tá. Aí você pegou emprestado com ele? Isso, tem emprestado. Mas tá emprestado ou tá prestando serviço? Não, ela tá quebrada. Eu tô experimentando ela. Ah, tá. O que que ela tá quebrada? Hã? O que que ela tá quebrada? Tá quebrada com o coxinho do câmbio. Coxinho do câmbio? Isso. Ah, tá. E você pegou emprestado, uma perua quebrada? Ah, eu tô experimentando ela que vai arrumar ela. Você vai arrumar ela pra você? Não, não é pra mim. Vai arrumar ela pra ele. Pro Roberto? É. Aquele que fez a denúncia na Câmara? Aquela é a sua. Por que que essa daqui tem placa vermelha? Por que que essa daqui tem placa vermelha? Essa é a sua. E aquela ali é o quê? Hã? E aquela ali é o quê? Ah, aquela do Roberto. Ah, tá. E ele não é confia nele, não. Porque ele hoje não é confia mais. O que fizeram com a gente é uma sacanagem, né? Certo. Então vocês esperam que a Casa de Leis aqui tome providência a respeito do que aconteceu com vocês? Sim. Tudo aquilo que aconteceu, aquelas promessas, aquele... Que nada ficou comprido. Aquela é a que prestava serviço pra prefeitura e agora não presta mais. Olá, Amador. Olá. Aquela não presta mais serviço pra prefeitura? O que é? Não? Só essa. É só essa? Essa é a sua? É só essa. Ah, tá. E aquela é do Roberto? Isso. Essa é minha. Não, não precisa, filho. Você tá dizendo só palavra... E o pessoal do meio ambiente aí? Tá fazendo o que aí, Dante? Já tava com a mala pra ir embora? Aí. Ó, minha senhora. Você já tava pra ir embora na perua? Não, eu vou embora. Mas aí a senhora tá fazendo o que aí, Dante? Eu fui pirata lá pra guardar. Já tava pra ir embora, né? Não, eu não vou de perua, eu vou até... Ah, tá. Então tá bom. Perua só. Então tá bom. A perua 753? Essa é a do Roberto, da denúncia. Tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tá quebrado o câmbio, aí eu tô dando uma olhada pra ele pra ver se falta mais ou menos. O senhor trabalha como mecânico? Não, mas eu entendo pouco. É, né? O senhor entende que tirar material do meio ambiente, ela tá em uso, tá trabalhando, né? O senhor acabou de tirar o material dos braçais ali com a Kombi, do senhor Roberto, segundo o senhor. Mas que fase, hein? A Kombi da denúncia voltou? Olha só, a impressão que der é que a Kombi da denúncia voltou, hein?